O tema da campanha da fraternidade deste ano tem tudo a ver com o trabalho desenvolvido na Escola de Ciências Agrárias e Biológicas. Uma palestra reuniu estudantes desta área. Desta vez a palestra com o tema da campanha da fraternidade de 2017 foi realizada para os alunos de Biologia e Educação Física da Puto e Goiás. Fraternidade Biomas Brasileiros e Defesa da Vida é o tema deste ano. As palestras estão sendo realizadas pela Arquidiocese de Goiânia e pela Universidade. O intuito é despertar a consciência do cuidado com a criação e com os biomas brasileiros. Estou trabalhando a questão da problemática ambiental, da crise ambiental que cada bioma vem sofrendo, para depois eles envolverem a questão da conversão individual, da conversão ecológica. O leme é cultivar e guardar a criação. Os goiás estão inserindo o bioma cerrado, que é um dos biomas que mais estão sendo prejudicados. Então, esta palestra conscientiza todos os alunos da PUC nessa questão da preservação do meio ambiente e da importância disto. É importante a conscientização de todos, independente da religião, que é o tema da campanha da fraternidade. Então, independente da religião das pessoas, elas se conscientizar sobre isso e, através de pequenas atitudes, eles mudarem a realidade que está prevista, que cada vez mais o meio ambiente está sendo prejudicado. Então, todos têm que trabalhar juntos para melhorar isso.